E olha só, setembro chegou e a Igreja no Brasil dedica o mês de setembro à reflexão da importância das Sagradas Escrituras em nossa vida. E a editora redentorista, ela lança um subsídio com cinco encontros para famílias, comunidades, sobre o livro que a CNBB, a Igreja no Brasil, escolheu para meditação neste ano, o livro de Ezequiel. Inspirado no lema, porém em vós, meu espírito, e vivereis. Baseado no texto da CNBB, o material traz um estilo popular de oração e reflexão do Centro de Pastoral Popular. E agora eu tenho a alegria de conversar com o autor do subsídio. Estou aqui em mãos com o subsídio da editora redentorista do Centro Popular. Olha que bacana. Então, está aqui o livro dos Encontros Bíblicos, preparado para a nossa reflexão, para as famílias, as comunidades. Então, a editora redentorista preparou esse material. E eu falo agora com o missionário redentorista, o padre Michael. Ele mora atualmente em Roma e fala conosco ao vivo no nosso programa. Bom dia, padre Michael. Bom dia, meu irmão. Que coisa boa poder falar com o senhor e trazer um pouco dessa experiência, desse trabalho cuidadoso que o senhor teve para preparar esse subsídio. Eu começo essa nossa conversa um pouco lhe perguntando como o senhor escolheu os temas centrais do livro de Ezequiel para serem trabalhados nas famílias e nas comunidades. Uma vez que o objetivo do nosso subsídio é, de fato, ajudar as famílias e as comunidades, levando a eles um instrumento, uma ferramenta acessível para a reflexão e meditação desse livro bíblico. Então, o livro do profeta Ezequiel não é um livro de uma leitura fácil. É um livro bastante complicado por conta do contexto no qual ele foi escrito. É um livro belíssimo. O profeta tem uma mensagem fortíssima para aquele contexto ali e também para o nosso contexto. Preparando os encontros, preparando esse subsídio, eu fiz algumas leituras, relembrei algumas coisas, fui ao texto de alguns especialistas e também o texto base que a CNBB ofereceu nesse ano para o mês da Bíblia. Colhi uma e outra coisa ali, os elementos, e preparei um caminho que começa no contexto do profeta, como nasce esse profeta, em qual contexto nasce essa profecia. Depois a gente passa pela missão do profeta, que eu acho que é uma coisa muito importante para as nossas comunidades, para a gente entender que o profeta não é um adivinho. O profeta tem uma leitura muito profunda da realidade a partir dos olhos de Deus. Em comunhão com Deus, ele lê a realidade, diz a palavra de Deus. Depois, eu trabalhei uma das alegorias, uma das imagens que o profeta trabalha, que é uma imagem, talvez, hoje, para o nosso contexto, nós ocidentais, já no século XXI, seja uma imagem, talvez, um pouco difícil de compreender, seja uma imagem um pouco difícil de compreender. Então, eu peguei uma dessas imagens que o profeta trabalha, que é a imagem da águia, a alegoria da águia, que diz um pouquinho da questão do exílio. A águia é o império babilônico, que pega um pedaço do cedro, a ponta do cedro, e leva para uma terra distante. Então, a questão do exílio, o sofrimento do exílio. O quarto encontro é o encontro que traz o tema, o principal, Porém, vós, o meu espírito, e vivereis. E, por fim, esse lugar do profeta como um ajudador de Deus, como alguém que Deus quer para que a sua presença e a sua ação aconteçam no mundo. Porque eu peguei a alegoria dos ossos secos, que ali tem uma beleza muito grande, porque Deus apresenta o campo de ossos, e aí vai pedindo que o profeta profetize. E na medida em que o profeta profetiza, que ele diz a palavra de Deus, as coisas acontecem. Ou seja, passa pela ação do profeta, passa pela palavra que o profeta diz. Então, eu fiz esse caminho, conhecendo a história do profeta, passando pela missão do profeta, até chegar à importância e à eficácia da ação de Deus, que conta com a colaboração humana. Que bacana, padre. Nós sabemos que durante um bom tempo da vida do cristianismo, os nossos leigos não tiveram acesso de imediato às Sagradas Escrituras. Tê-la na mão para o estudo. E o trabalho do Centro Popular, e desse mês de conscientização da importância das Sagradas Escrituras, quer levar com que as pessoas tenham a Bíblia na mão e possam ter uma compreensão desses escritos. E aí eu pergunto ao senhor, o subsídio busca ser acessível, mas ao mesmo tempo profundo. Ao mesmo tempo. Quais foram os desafios que o senhor enfrentou para transformar um texto de estudo num texto oracional para que as pessoas pudessem rezar? Sim. Como eu dizia, o grande desafio é compreender o contexto no qual o profeta se encontra e as imagens que o profeta utiliza, que não são mais imagens tão comuns a nós. Ou melhor, o sentido dessas imagens não são mais tão comuns. Então foi colher o elemento existencial e espiritual, a espiritualidade que tem de fundo ali, que é alguma coisa de atemporal. Porque a relação com Deus, ela permanece, esse amor de Deus que nos chama à comunhão, permanece sempre o mesmo. A falibilidade humana, a possibilidade de errar, estão sempre presentes na humanidade. Esse amor de Deus, essa fidelidade de Deus, continua sempre o mesmo. Então colher esse essencial e transformar isso em oração, tentando mostrar como que isso está presente nas nossas vidas, como que esse elemento toca profundamente a nossa realidade de seres humanos, homens e mulheres de fé, que tentam viver em comunidade, que passam também por dificuldades, por contextos difíceis, contextos nacionais, internacionais, complicados, a necessidade de uma espiritualidade que não seja simplesmente uma repetição de orações, mas que seja um entrar na vida, um experimentar a vida em profundidade. Que é o que o profeta fez. Ele leu com muita dor, com muito sofrimento o seu contexto, ele foi um deportado, ele viu os seus morrendo, sendo deportados, sofrendo, e ele fez a leitura desse momento a partir da sua fé, da sua espiritualidade. Como que isso também nós podemos fazer nos nossos contextos. Então são diversos do profeta, mas a realidade de Deus que nos chama à comunhão, à vida, à justiça e à paz, isso sempre permanece. Como que isso hoje nós podemos fazer, o mesmo movimento que o profeta fez, nós podemos fazer em um contexto de uma espiritualidade encarnada, uma espiritualidade profunda. Muito bem, Padre. No quarto encontro do nosso subsídio, o senhor fala então do tema central do livro de Ezequiel, que é De que maneira esse tema central de Ezequiel pode ajudar a vida espiritual de nossas famílias e comunidades? Eu acredito que... Porque aqui nós temos dois elementos teológicos muito importantes, que é essa esperança em Deus, de um Deus que fez uma aliança com o seu povo, de um Deus que não abandona o seu povo, estará sempre ao lado do seu povo, e a graça atuante que encontra no coração humano um solo aberto e preparado para receber. Como que Deus não abandona o seu povo e quer participar da vida do seu povo. Esse é um elemento teológico que poucas palavras, palavras simples, eu estou tentando traduzir um pouquinho do conceito de aliança, de um Deus que não se afasta do seu povo, de um Deus que é sempre próximo do seu povo. E esse tema é muito atual nos dias de hoje, né? Eu acredito que as pessoas, às vezes, é como que se, diante de tanto sofrimento, diante de tantas tragédias, as pessoas acabam como que perdendo essa esperança e desacreditando na presença constante de Deus na vida e na história do seu povo. Então, eu acho que fazer essa releitura de Ezequiel é dizer para nós, nos dias atuais, que Deus está conosco, que Ele não nos abandona. Ele fez uma aliança e Ele está conosco. E se a gente vai ao contexto do profeta Ezequiel, a gente entende como que essa mensagem tem uma força muito grande. Imagina, Ezequiel diz isso no meio de um contexto de exílio. Foram dois movimentos de exílio, o segundo muito forte, o segundo com a destruição da cidade santa, a destruição do templo. Então, assim, é um contexto que nós não podemos nem imaginar de tão sofrido que foi. E Ezequiel traz essa palavra de esperança. Olha, Deus não abandona o seu povo. Não obstante a infidelidade desse povo, esse povo vai ser responsável por essa infidelidade, não que seja uma vontade de Deus fornir esse povo, mas é a responsabilidade desse povo pelas opções que eles fizeram, mas Deus não o abandona. Deus está sempre próximo e ajuda a encontrar os caminhos para reencontrar a vida, para fazer a vida florescer, a justiça acontecer. Padre, o senhor falou também que nesse trabalho de elaboração, o senhor fez questão de trazer também uma compreensão da figura do profeta. Quem é o profeta? Ele não é... desmistificar, né? Às vezes a gente acaba gerando uma imagem do profeta como apenas um visionário, alguma pessoa... Não, mas quem é o profeta? E de que forma a figura do profeta pode nos ajudar e servir como modelo de esperança, de renovação de nossas famílias, na busca desse Espírito prometido por Deus a cada dia? Sim, aí nós estamos tocando diretamente o primeiro e o segundo encontro dos subsídios, né? No primeiro encontro contexto em que o profeta... em que a profecia nasce, nós temos ali... Estamos no século VI antes de Cristo, dominação babilônica, então nós temos o 18º, o 19º, o rei de Israel, que tem nomes muito parecidos, Joaquim, Joaquim, pai e filho, começa o domínio babilônico, o rei Joaquim pai se revolta, ele vem assassinado, vem morto, depois entra o filho, o filho reina pouco tempo e acontece a primeira deportação, 597 mais ou menos, antes de Cristo. O profeta vai deportado nessa primeira onda e ele, junto com a elite do povo, vamos dizer assim, com a corte ali, e ali começa, alguns anos depois, 5 anos depois, ele começa a profecia, então ele começa a ler a realidade sofrida daquele povo, a ler a infidelidade de quem estava no poder, a infidelidade também do povo, a perda dos valores, ele começa a ler e ver como isso implica no destino do seu povo. Provavelmente, Ezequiel, alguns indícios literários nos deixam perceber que Ezequiel tem uma ligação muito forte com o templo, possivelmente era um sacerdote, então era uma pessoa muito ligada à cultura e à história do seu povo. Alguns anos depois, um regente colocado por Nabucodonosor, Cedecias, se revolta e aí vem a segunda onda de deportação e aí foi a invasão, ou melhor, o ataque mais forte do Império Babilônico e aí é importante perceber como que Ezequiel não é um adivinho, porque quando a gente fala em profeta, normalmente a ideia popular ou o senso comum pensa que profeta é um adivinho, alguém que vai adivinhar o futuro, não, o profeta é um homem de Deus, é um homem que escuta de profunda oração, um homem de escuta da realidade e da escuta de Deus, ele consegue ler em oração, vamos dizer assim, em um contexto de profunda espiritualidade, ler a realidade boa ou ruim a partir dos olhos de Deus e perceber ali os caminhos e os descaminhos, os descaminhos humanos que levaram a queda, a deportação, ao sofrimento, à infidelidade e os caminhos que Deus propõe e ele comunica isso para o seu povo, ele é sempre uma palavra de esperança, mesmo quando ele diz, olha, está para acontecer alguma coisa difícil, mas ele é uma palavra de esperança dizendo, olha, Deus está com vocês, vai acontecer uma coisa difícil, mas ele não vai abandonar vocês, mas tenham força e mudem de vida, convertam-se, então não é um homem que adivinha o futuro, mas um homem que sabe ler a realidade e dizer, olha, esse caminho não está bem, esse caminho vai ser ruim, vamos tomar um outro caminho e eu acho que isso nas nossas famílias nos traz, para as nossas famílias, traz um elemento muito importante, que é de rezar a própria realidade, a oração seja um lugar de se encontrar com Deus para o discernimento, para ler a realidade, para juntos encontrarmos os caminhos, para meditarmos os nossos caminhos e perceber, olha, não está bom, a gente tem que mudar, vamos caminhar, vamos mudar, vamos refazer as coisas, refazer os laços, perdoar, viver com mais misericórdia, a oração é esse falar com Deus, esse contato com Deus, não é somente uma repetição de algumas orações, nós temos orações belíssimas que nos ajudam a aprofundar o mistério de Cristo e nesse aprofundar o mistério de Cristo, ler a própria realidade, interpretar a própria realidade a partir da vontade e do amor de Deus. Muito bem, Padre Michael, muito obrigado pela sua colaboração, por esse momento de aprofundamento e de convite a quem está em casa agora e que deseja conhecer mais, rezar o livro de Ezequiel, a entrar em contato com a OO, a editora redentorista, pelo telefone, olha só o telefone, 0800-703-8353 ou também pelo site www.editoraredentorista.com.br você adquirir o seu livro e poder rezar, meditar, as Sagradas Escrituras e fazer essa experiência realmente de esperança, de busca constante da experiência de Deus, tá bom? Então eu agradeço ao Confrade pela contribuição no nosso programa Família de Amor na manhã dessa sexta-feira e espero ter outras oportunidades de estar com o senhor conversando um pouco mais. com certeza, sempre disponível, muito obrigado a vocês, muito obrigado meu irmão por esse espaço aí na TV Pai Eterno, um abraço especial ao pessoal da editora Redentorista, ao irmão Marcos Vinícius, muito obrigado a todos vocês mesmo e um abraço especial que Deus abençoe a todos que nos acompanharam no programa Família de Amor. Muito obrigado. Muito obrigado, padre.